O Alegretti e a Anny, eles tinham um relacionamento, ela terminou com ele, foi eliminada, e aí já tinha um clima ali com a Isabelle, que a galera apontava, e aí depois de muito tempo, agora na reta final, o Alegretti resolveu ceder e falou assim, tá Isabelle, vamos, né, e aí eles estão ficando. É uma história muito parecida com o que aconteceu, o que você acompanhou disso? Não, super, porque é o que eu falei, quando eu tava com o Mau Mau e depois ele saiu e eu fiquei com o Wesley, todo mundo me julgava, e eu achei que aqui fora as pessoas também estavam me julgando. Julgavam lá na casa? É, todo mundo falava, né, você não tem que ficar com eles, já ficou com uma pessoa, ficava com o pé atrás, né, mas aqui fora não, as pessoas queriam que acontecesse. É, eu acho que eles estão querendo muito lá dentro ficar, né, eu acho que eles estão com medo mesmo. Mas o negócio da Bia com a Alain, não sei o que vocês pensam, tá, eu acho que foi muito mais uma estratégia de jogo delas, do tipo assim, agora a gente tem menos chances de ir pra final, porque surgiu um casal e o público pode estar gostando disso, do que uma preocupação delas, do tipo, cara, não faz isso não que pode dar ruim pra você. Sim. Sim.